E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Slan Souza e sejam bem-vindos para mais um vídeo. E pessoal, esse vídeo é mais uma dica de app. E dessa vez eu trago para vocês um aplicativo muito legal para o seu Android. Seu celular precisa desse aplicativo. Ainda mais se você não gosta do estilo do seu menu. Esse aplicativo é ideal para você. Então eu te convido, fica comigo até o final do vídeo. Mas antes de tudo, por favor, já se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para você continuar recebendo mais vídeos como esse. Antes de começar, eu quero pedir para você deixar o seu like no vídeo. Clique aí no gostei para me continuar trazendo mais vídeos como esse aqui no canal. E bom pessoal, o aplicativo que eu quero mostrar hoje para vocês é esse app aqui. Ele está disponível na Play Store e o link dele eu vou deixar aí na descrição. Você clica e faz download do aplicativo. Agora eu vou abrir o app e mostrar para vocês o que esse app faz. Quando você abrir o aplicativo pela primeira vez, vai aparecer essa tela aqui. E então vocês vão clicar no botão aqui abaixo, Continue. Depois vocês dão mais uma vez no Continue. E agora vocês clicam aqui em Iniciar. Após isso você já vai ver que mudou completamente aqui. Os seus aplicativos já apareceram aqui. E eu vou te falar agora para que serve esse aplicativo. Então pessoal, se você por acaso não gosta da sua gaveta de apps atual, esse app aqui é uma ótima alternativa. Porque ele é como se fosse um menu de aplicativos. Que você clica e vai abrir aqui uma gaveta de apps totalmente diferente e muito organizada. Aqui você tem os apps de comunicação. Daí você clica nessa outra aba aqui e já tem os apps de internet. Aqui os jogos, multimídia, utilidade e configurações. Tudo bem dividido e o legal é que você pode personalizar muita coisa aqui. Fica até o final que eu vou te mostrar tudo que dá para personalizar e deixar mais legal ainda esse app. Então pessoal, se vocês gostam de deixar o seu Android diferente e muito bacana, Esse app é ideal. Vou abrir aqui e mostrar algumas configurações para vocês. Vocês podem clicar aqui nos três pontinhos. Aqui em exibição você pode mudar a forma como você vê os apps. Você pode mudar a forma de exibição aqui. Ordenar por nome, ordenar por uso e por data de instalação. Você pode mudar aí. E aqui nos três pontinhos você tem a opção preferências. Aqui você pode mudar várias coisas. Tem aqui o tema que você pode vir aqui na loja. Aí aqui em cima você clica nesse botão para mostrar apenas os temas gratuitos. E aqui você pode escolher outros temas bem legais. Tem aqui a grade de apps que você pode mudar várias coisas. O pacote de ícones você pode adicionar aqui. Aqui você muda o tamanho dos ícones. É bem legal. Aqui você define o tanto de colunas que você quer. Eu recomendo deixar padrão, mas se você quiser mudar você pode mudar. Aqui você pode mudar a fonte do nome dos aplicativos. Isso é bem legal. Tem várias fontes aqui pessoal que vocês podem mudar aí. E tem outras opções aqui que eu não vou mostrar tudo porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E pessoal tem uma opção aqui muito legal. Fica até o final que eu vou te mostrar. Que vai deixar ainda mais legal esse menu de aplicativos aqui. Vocês podem clicar aqui em animações. E aqui vocês podem mudar o efeito de transição da gaveta. Tem vários efeitos que vocês podem testar. Eu gosto bastante desse efeito aqui 3D. Então eu vou marcar ele aqui. Vou voltar agora. E vocês clicam aqui na opção configurações global. Aqui tem várias coisas que vocês podem mudar pessoal. Uma coisa que é muito legal e eu quero mostrar para vocês é essa opção aqui embaixo. Essas duas últimas aqui. Se você marcar essa primeira opção. Ativei aqui. Vocês poderão acessar o menu somente deslizando o dedo do lado esquerdo para o lado direito aqui. Vou deslizar aqui no canto. E já vai abrir aqui o seu menu com seus aplicativos. É muito bacana pessoal. Aí não precisa nem você clicar no ícone do menu. Você apenas vai deslizar seu dedo para o lado direito. E vai abrir o menu aqui. E tem a outra opção que eu vou te mostrar. Que é muito legal também. Ó pessoal, vou desmarcar essa que estava marcada e vou marcar essa outra. E eu vou sair aqui agora e mostrar para vocês. E olha só pessoal, aquela opção lá vai criar um ícone de boia que vai ficar sempre aqui na sua tela. Pode ver que eu estou passando os apps. Aqui é o ícone do aplicativo. E aqui vocês estão vendo, é o ícone que vai ficar sempre na minha tela. É como se fosse o botão da gaveta de apps do meu celular mesmo. Aí eu clico e vai abrir aqui o menu com os meus aplicativos. É muito legal que fica esse botão flutuante aqui direto na tela. E isso eu acho muito legal, ó. Abri meu menu normal aqui. E esse outro vai ficar aqui que eu posso clicar a qualquer momento. E acessar a minha gaveta de apps personalizada. Então pessoal, é isso. Eu gostei bastante desse aplicativo. Se você gostou também e quiser fazer download dele, eu vou deixar o link dele aí na descrição do vídeo para você. Então pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, então deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. Veja também esse vídeo que está sugerido aí na sua tela. Tchau pessoal e até o próximo vídeo. E aí